Bom dia Charona Vamos dar um rolê Charona faz, deixa eu tirar a capa dela aqui Faz três semanas que não anda Na verdade tanto ela quanto a minha Faz três semanas A última vez que a gente andou Foi o primeiro rolê da produção A gente foi lá para o iCafé Lá nos Romeiros E hoje E hoje eu vou Colocar o protetor de motor nela A Alessandra já foi lá para a casa da minha mãe Ela foi levar O nosso filho na consulta Já levou para mim o protetor de motor E já levou caixa de ferramenta Então hoje vai ser mais um vídeo da série Faça você mesmo Brincar um pouquinho de mecânico E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Fala galera, seja bem-vinda a mais um Faça Você Mesmo. Hoje é dia da charona, tá? A charona aqui, ó. Vocês acompanharam eu vindo com ela. A gente vai colocar isso aqui, ó. Protetor de motor nela. Vamos ver se dá certo, né? Na xeretada aqui, ver se eu consigo instalar isso daqui hoje. Da outra vez, eu acho que vocês já assistiram esse vídeo. A gente foi comprar um, mas o cara me vendeu um das 600. Não das 750. Aí não deu certo, eu fui tentar instalar. Na verdade, nem eu tentei instalar. Eu levei para o mecânico instalar para mim. E ele já bateu o olho. Falei, e esse é das 600? Não serve, tem que ser das 750. Aí eu acabei vendendo ele, comprei esse daqui. Agora, hoje vamos ver se a gente coloca. Por que ele não serve, Ricardo? Explica por que ele não serve. É, o das 600 não serve porque a furação, ela encaixa certo. Mas ela fica... O protetor, ele fica um pouco deslocado para fora. Ele não tem esse... O da 750 tem isso daqui, ó. O da 600, ele tem duas orelhinhas aqui, ó. E aí, quando você coloca no lugar, ou ele fica muito para lá, ou muito para cá. Não fica centralizado que nem esse. Bora lá. Mal comecei o serviço, já tive que parar. É, eu preciso de duas chaves 17, eu só tenho uma. Então eu vim aqui comprar outra. Aqui. Comprei essa daqui, ó. Uma chavinha estrela combinada, 16, 17. É... 38 conto, chavinha. Comprando fora de jogo, assim, sai mais caro, né? Mas, é o que eu estava precisando para resolver o meu problema agora. Pessoal, é o seguinte, eu tive que tirar esse parafuso aqui de baixo. Que prende a pedaleira, porque é ele que prende aqui, ó. Protetor de cárter. E eu, por que que eu tive que soltar o protetor de cárter? Porque aqui do outro lado, é parafuso com porca. Não é parafuso direto só no chassi. Tá aqui, ó. Parafuso com porca. Inclusive, a gente vai tirar esse parafuso aqui, que é o original, ó. Porque como vai aumentar a espessura ali. Então vai colocar veio junto com o protetor de motor, veio junto esse parafuso. Que ele é um pouquinho maior, tem 110 milímetros. Aí, do lado de cá, a gente também vai trocar. Veio esse outro aqui, que ele tem 100 milímetros. Então, esse, ele é preso aqui em cima, aqui em cima. E eu tive que tirar os de baixo. O problema é que eu não quero desconectar o câmbio aqui, né? Poderia vir aqui e desconectar o câmbio. Mas eu apoiei uma latinha aqui, ó. Dá para ver? Só para segurar a pedaleira no lugar. Para eu poder soltar esse parafuso. Entrar com o protetor de motor. Voltar com o parafuso para o lugar. Sem ter que desconectar o câmbio aqui. Dá mais trabalho. Vamos lá. Soltando esse. É, esquece o que eu falei. Que eu tirei o parafuso daqui. E ele é bem menor. Então, não tem chance de colocar esse aqui que vem no kit. Eu acho que esse aqui do kit. É para uma moto que tenha porca do outro lado. Essa daqui, deste lado, não tem porca. Tem porca daquele. Talvez uma 750 mais antiga. Talvez a carburada seja diferente aqui. Não sei. Porque passa a mangueira aqui atrás, ó. Então, sem chance de colocar esse aqui. É muito grande, ó. Ele ia entrar até aqui. Ia sobrar todo esse espaço aqui, ó. Ele não ia passar da rosca para lá. Ia ficar sobrando tudo isso. E no manual fala que é ele desse lado. Então, eu vou ter que... Vou lá levar o original na casa de parafuso. Ver se eu acho um pouquinho maior só. Porque vai aumentar aqui, né? Na hora que entrar o suporte. Então, vamos lá mais uma vez. Deu ruim. A few moments later. E aí, vamos lá. Bom galera, é o seguinte, vamos ver se agora dá certo. Tive que sair para comprar o parafuso, porque eu expliquei para vocês, né? Isso aqui era mais curtinho, pena que vai ter que ser preto. Não é uma casa de parafuso, é muito difícil você achar parafuso assim, cromadinho. Então vamos colocar o preto mesmo e acho que vou ter que dar um ajuste também no ferro da buzina. Vem uma chapinha assim para prolongar a buzina, para desviar do braço do protetor de motor. Do cano, né? Da barra do protetor de motor. Vou ter que dar uma entortadinha assim, porque senão ele vai ficar pegando ali na frente do radiador. Bora lá! Bom, veio esse suporte aqui para colocar, para afastar. Nossa, ele é bem mais grosso, pesado, exagerado, nem precisava. E ele fica pegando ali nessa parte aqui do radiador, acabamento plástico do radiador de proteção. Então eu coloquei o original de volta. Até o original mesmo fica encostando, coloquei uma fita isolante aqui, ó. Mas ele é um pouquinho mais maleável, ele é um pouquinho torto aqui, ó. Ele não bate tanto, esse aqui veio retinho, ia bater muito, ia forçar muito lá. Nem o parafuso estava chegando até o final. Então dá para derrubar o original, não precisa colocar esse que veio aqui no kit. Como está falando lá na explicação. Ela já está afastada aqui o suficiente, ó. A gente colocar ela no parafuso, colocar ela aqui no suporte, ó. Dá certo, ó. Não pega em nada. Vai ficar aqui, só vou parafusar agora. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Galera do céu, a gente está perdendo um tempão aqui. O negócio não vem casadinho, certinho, certinho com a moto. Você tem que ir por, você tem que dar uma forçada, puxar aqui. E aí como você tem que dar uma forçadinha, é difícil os buracos ficarem todos alinhados para o parafuso passar. Aí você vai pôr isso daqui, ele começa a marcar o pé da pedaleira ali, o aço da pedaleira, a pintura da pedaleira. Aí a gente fez umas tirinhas de câmera para poder colocar ali para proteger. Então assim, se você leva num lugar, deixa lá para o cara, pô, o cara vai, põe de qualquer jeito, força aqui, empurra o parafuso, bate com o martelo, o parafuso vem entrando. E parafuso e te entrega, você vai falar, nossa, olha que lindo, beleza, maravilhoso. Aí quando você faz, você presta atenção nesses detalhes, você vê como é que é as coisas. Por outro lado você valoriza o dinheiro que ele cobra. Oi? Por outro lado você valoriza o dinheiro que ele cobra. Por outro lado você valoriza o dinheiro que ele cobra, não, porque ele não vai fazer o que eu estou fazendo aqui. Você não vai ver. Ele não vai ter esse cuidadinho aqui, esse capricho aqui que eu estou tendo. Mas vamos lá, ó, deu, nossa, a gente gastou umas, mais de uma hora, uma hora e meia só para alinhar aqui, tentar alinhar, pô, umas duas, né? Só para casar bonitinho aqui. Eu estou perdendo por isso. E aí você vai olhar o manualzinho que vem, ele, a foto não é favorável, a foto assim de longe, não mostra detalhado. Nossa, complicado. Mas temos sobrevivido. Temos sobrevivendo e vai dar certo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.